Os recursos para as obras vieram do governo do estado. Duas escolas de educação infantil foram contempladas. Em uma delas, a escola Wanderson de Castro Elias, no Córrego dos Ferreiras, zona rural. A quadra poliesportiva ganhou reforma e cobertura. Na cidade, a escola Marlon dos Reis Lopes II, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, foi contemplada com ampliação de suas instalações, cobertura da quadra poliesportiva e um parquinho para o lazer dos alunos. As inaugurações contaram com a presença de diretores e funcionários das escolas, além de pais de alunos, convidados e autoridades. Nas escolas beneficiadas, o clima era de festa. E não haveria melhor forma de agradecimento do que esta, a apresentação de um número musical pelos pequenos alunos. Nós estamos felizes, honrados, inaugurando aqui quase 2 milhões de obras com recursos do estado. E essas obras vão beneficiar a nossa educação, fazer com que a nossa educação seja ainda melhor, mais eficiente. Nossos alunos terão espaços locais adequados para estudar, para praticar esporte, para cultura e lazer. Muito felizes, muito honrados e Santa Bárbara do Leste cada dia ganhando mais. Os recursos para as melhorias nas escolas de Santa Bárbara vieram do projeto Mãos Dadas, do governo do estado, representado nos eventos de inauguração pelo secretário de Educação, Igor Alvarenga, que já foi professor e diretor escolar. Com uma estrutura dessa aqui dá vontade de você até aposentar nela, que é sempre bom e deixa aquele gostinho da saudade para voltar para dentro de sala e ficar com os meninos. Mas eu sei que os professores que aqui estão representam muito bem essa atividade, que eu fico muito feliz e muito honrado do trabalho deles aqui. Esse é mais um investimento que representa muito para a gente. É uma representação de que o governo está cada vez mais investindo na educação. A educação é prioridade para o nosso governo. Nós ontem recebemos a notícia, a Secretaria do Estado de Educação recebeu notícia numa pesquisa que o reconhecimento da população de 51% de aprovação dos investimentos na educação. Isso para a gente é muito importante e reforça todo o compromisso da educação, do governo com a educação. Se um momento histórico, investimento de quase 2 milhões de reais, sabemos que teremos outros investimentos também em outras áreas, como o posto de saúde. Então, para a gente é um reconhecimento e um orgulho muito grande poder investir ainda mais no município tão importante para Minas Gerais. Investir na educação é investir num futuro melhor. E é isso que nós estamos fazendo.